Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tenho certeza que a torcida do Atlético 1. Tá muito feliz com o resultado clássico 2. Vai saborear uma deliciosa coxinha no dia de hoje, até porque, cara, é uma das maiores fontes de provocação Ontem no vestiário já tinha o Vitinho comendo coxinha, já tinham alguns torcedores postando foto com coxinha Então eu tenho certeza que a maioria da torcida vai saborear uma deliciosa iguaria Cara, aqui em casa tem, aqui perto da minha casa inclusive, tem uma coxinha maravilhosa Acho que eu vou até lá, vou correndo, que já faz exercício físico, depois a gente saboreia a coxinha Mas como vocês sabem, depois das vitórias do Atlético, a gente senta aqui e define o melhor jogador da partida O jogador mais influente no jogo E, cara, esse jogo era um jogo que tinha um fator especial Porque, obviamente, todo clássico é importante, todo jogo contra o Curitiba tem uma carga emocional muito considerável Mas era um jogo também que ia servir de laboratório até pro Antônio Oliveira utilizar pro confronto que realmente importa Que é o jogo contra os metropolitanos na Venezuela O Atlético tá numa situação complicada na fase de grupos da Sul-Americana E precisa urgentemente melhorar o seu setor ofensivo Melhorar o último terço, as decisões no último terço, a agressividade no último terço Então era um jogo pra observar Cara, será que eu posso usar esse jogador na Venezuela? Será que eu posso usar esse? Eu acho que pra esse intuito, pra esse objetivo, o Antônio conseguiu ir muito bem Porque conseguiu enxergar ali qualidades, características, jogadores que realmente atuaram bem Em vários momentos da partida Então vamos começar a fazer uma análise do time todo Começando do goleiro até chegar o craque do jogo Que é meio óbvio, todo mundo sabe quem é Mas eu acho legal a gente pontuar as boas atuações E atuações nem tão boas em vários aspectos Assim, do time titular do Atlético e dos jogadores que acabaram entrando também Eu acho que a gente precisa lembrar, quando saiu a escalação, muita gente elogiou Muita gente valorizou a escalação do Atlético que entrou em campo Que entrou com Bento, Kelvin, Aguilar, Zé Ivaldo e Nicolas Denner, Alvarado e Jadson, aí Carlos Eduardo, Canezinho e o Matheus Babi E cara, quando eu vi essa escalação também, eu fiquei muito empolgado Porque, primeiro de tudo, que era um time melhor que o Curitiba Então a gente precisava ganhar esse jogo do coxa Até pra se colocar numa posição de conforto no Campeonato Paranaense Que vão ter alguns jogos aí com o time de aspirantes Então os aspirantes podem até oscilar Porque a equipe reserva garantiu O segundo jogo da equipe reserva, segunda vitória Vem sendo muito importante pra dar esse conforto E essa possibilidade de, pô, vai tropeçar um jogo aqui? Beleza, a gente garantiu Mas, pô, o time de aspirantes também tá na hora de dar uma resposta positiva Principalmente seu treinador Bruno Lazzarone Mas beleza, a gente chegou nesse contexto de, pô, viu a escalação Deu valor, mostrou que o Atlético tem um bom elenco É algo que eu falo aqui já tem um tempo O Atlético tem, sim, um bom elenco Obviamente umas peças são melhores que as outras Mas, no geral, tem, sim, um bom elenco E vamos começar avaliando o Bento, cara Acho que o Bento não teve culpa no gol Foi a primeira vitória do Bento na equipe profissional do Atlético Tava desde o ano passado, assumiu ali num momento complicado Isso é oitava de final da Libertadores contra o River Mas acho que foi uma partida segura do Bento Fez boas intervenções ali No chute do Igor, por exemplo O Igor do Curitiba que fez uma boa partida Então, boa partida do Bento Acho que vale elogiar Nossos laterais A gente teve um Nicolas Menos influente no jogo Mais discreto que o Kelvin Até, acho que deu um mole ali no gol Porque poderia ter pressionado melhor O cara que cruzou a bola Então, acho que o Nicolas teve esse deslize Mas, no geral, é uma atuação segura Vem se mostrando uma boa opção Para substituir o Abner Jogadores de níveis diferentes Mas o Nicolas vem me surpreendendo como uma boa opção Do outro lado, a gente tem o Kelvin Que vem pedindo passagem Como eu falei, o Eric deu a brecha na última partida Então, acho que o Kelvin tem tudo para entrar Quarta assistência na temporada Sendo uma flecha ali Desde o começo, quando o Zé Evaldo faz o primeiro lançamento para o Kelvin A gente sabia que ele ia ser muito acionado E realmente foi muito acionado Uma movimentação que eu gostaria de ver Era como ia ser o Kelvin Atuando pelo corredor e o Cadu por dentro Acho que teve um encaixe interessante O Cadu sendo esse entre linha pela esquerda E o Kelvin aproveitando o corredor pela direita Então, ponto para o Kelvin Mais uma boa partida Mais uma assistência Jogador que vem crescendo bastante E, para mim, deve ser titular, sim Tanto na Venezuela Mas também da equipe principal Eu já vinha falando que o Atlético tem tudo para ser A temporada do clube com mais influência dos laterais No jogo da equipe Assim, não é o time com os melhores laterais do Brasil Mas dentro do jogo É o time que mais precisa dos laterais Mas depende dos laterais para a criação E o Kelvin vem mostrando Que é um articulador pelo lado direito Da mesma maneira que o Abner É um articulador pelo lado esquerdo Então, o Atlético mostrando Que tem muita capacidade com seus jovens Pela lateral Então, mérito para o Kelvin Partidaça Dupla de zaga Aguilar, perfeito Aguilar, perfeito Enfrentou um atacante Que não é um atacante simples De enfrentar Que é o Léo Gamalho É um atacante chato É um atacante Que realmente sabe aproveitar as chances Teve uma bola no primeiro tempo, cara Que o maluco cruza O Léo Gamalho já está assim O Aguilar tira com a pontinha do cabelo Se o Aguilar não tivesse topete ali Não ia conseguir tirar aquela bola Então, acho que fez uma partida De um nível muito bom Vem numa sequência muito boa Vem numa sequência até melhor Que o Pedro Henrique Se a gente for parar para pensar Então, já bota uma sombra ali Da mesma maneira que o Zé Também pede uma oportunidade No time titular Acho que o Zé Não foi bem no lance do gol Mas fez uma partida segura Dando sustentação Sendo um zagueiro mais firme Então, ponto positivo também Para a nossa dupla de zaga Nosso meio campo Que é um setor Que a gente costuma sofrer Vou elogiar o Alvarado Em algum aspecto Vou elogiar o Alvarado Em algum aspecto Que é o seguinte Marcou bem Mas na saída de bola Não foi tão bem O Alvarado Que vem se destacando No time de aspirantes Pela qualidade na saída de bola Errou algumas bolas Deu alguns passes falhos Forçou muita bola Longa Então, não gostei Da saída de bola do Alvarado Mas na saída curta Mas, pô Tendo esse poder de marcação Protegendo a área Acho que fez uma boa partida O Denner Acho que o mais discreto De todos Não conseguiu Dar sequência ali Na saída de bola O Atlético Sofreu boa parte Do primeiro tempo Para sair no jogo Quando o Curitiba Avançava as suas linhas Foi a mesma coisa Contra o Melgar Então, a gente vê Que às vezes O problema lá na frente Começa lá atrás Na saída de bola E o Denner Em alguns momentos Polvoou mais o meio campo Deu mais sustentação É uma batalha ali No setor Contra os jogadores Do Curitiba Mas na saída de bola Mas ali na função De segundo volante Não conseguiu Dar tanta sequência Às jogadas Aí, o que aconteceu? A gente precisou mais De um retorno do Jadson O Jadson voltava Conseguia distribuir E cara Acho que pela segunda vez Eu venho aqui Elogiar uma partida do Jadson Acho que o Jadson Sendo esse cara Da base da jogada De receber essa bola Da primeira linha de 3 E começar a distribuir Eu tenho certeza Que é um jogador Que tem capacidade De quebrar uma linha De achar um game Melhor colocado A jogada da bicicleta Do Canezinho Que foi uma jogadaça Começou numa boa Saída de bola do Jadson Então, talvez Não seja o jogador Para ajudar tanto Num momento mais avançado Do jogo Onde você tem Um congestionamento Maior perto Da área do Atlético Mas é um jogador Que pode ajudar Ali na saída de bola Qualificando o passe Num momento também Que é muito importante Você ter essa qualidade Então, avaliamos o meio Desce muito Para o jogo Às vezes acerta Na maioria erra Mas a gente sabe Que é um jogador Que erra Tentando acertar Então, acho que Por isso tem respaldo Por boa parte da torcida Gostei da partida Do Cadu Em alguns momentos Principalmente Em momentos de drible De disputa A gente viu Que não é um jogador Que está 100% Mas tenho certeza Que é um jogador Que ajudou Contra o Curitiba E vai ajudar muito Contra o Metropolitanos Boa partida do Babi Boa partida do Babi Acho que foi um jogador Que deu movimentação Teve presença de área Teve um lance No primeiro tempo Que ele deslocou Na primeira trave A bola O Aguilar podia chegar Com tudo Não chegou por centímetros Pressionou Recuperou boas bolas Sabe Recuperou uma bola Que o Vitinho Quase faz o segundo gol Em sequência Um jogador que lutou Batalhou ali Com a zaga Do Curitiba Mostrou que pode ser um cara Que vai ajudar o Atlético Em vários momentos Da temporada Com uma característica Um pouquinho diferente Do Kaiser Achei que o Marcinho Entrou bem Conseguiu criar mais chances Mesmo com pouco tempo O Azevedo muito discreto Acho que não dá pra falar nada O Lucas Halter Não gostei Da mudança do Autuori Pra você botar O Lucas Halter Em campo Acho que O Atlético Num momento Precisava mais De meio campistas E não botar mais um zagueiro Então ele tira Um jogador do meio campo Povou a zaga E o Atlético Continua sem meio campo E passa a ser mais agredido Dos jogadores que entraram Acho que tá na hora De falar dos dois melhores Eu confesso que eu fiquei Em muita dúvida Em quem eu daria O prêmio de melhor jogador Da partida Tanto que eu botei Os dois na capa Mas o que eu posso falar É que obviamente Os gols decidiram Minha escolha Mas eu vejo Um Vitinho Com problemas de construção Mas um ótimo finalizador Um ótimo finalizador Um jogador assim Diferenciado nesse quesito No futebol brasileiro E o Atlético Precisa desse jogador Com essa capacidade Com esse perfume do gol Eu vou tentar Parafrasear aqui Tanto o Maurício de Olinda Quanto o Thiago Nunes Pra quem não conhece O Maurício de Olinda É um inscrito do canal Que ele pegou uma frase Do Thiago Nunes Falando do Cirino E trouxe pra discussão Do Vitinho Que o Vitinho É um jogador Que com ele em campo O Atlético tem mais chance De fazer gol E é mais ou menos por aí Construindo não vai bem Mas no último toque Na bola É maravilhoso É encantadora A capacidade de finalização Do Vitinho Insisto Acho que pode ser Um bom camisa 9 Acho que pode ser Um bom jogador De movimentação Na frente Tem tudo Que a característica dele precisa Não é um jogador Muito veloz Mas é um jogador De movimentação É um jogador De uma finalização ótima Não constrói tão bem Mas tem um último Bom toque Então o Vitinho Foi o melhor jogador Da partida Por questões óbvias Decidiu o jogo Dois golaços Acho que pode ser Uma boa arma Pra sequência Na sul-americana também Se ele jogar Mais perto do gol Quanto mais perto Do gol Do Vitinho jogar Melhor pra Atlético Melhor pra ele Mas queria falar Da partida do Canezinho Uma partidaça Um jogador assim Que não pode sair Do time titular Porque é muito inteligente Dá sequência Jogadas Faz o time Ficar mais com a bola Tem uma movimentação Bizarra O lance da bicicleta dele Que tinha que ter entrado Tinha que ter entrado Dá muito certo 100% Por causa do Canezinho Porque quando o Carlos Eduardo Recebe a bola Na entrelinha O Canezinho Ataca a área Ele atacando a área Ele leva a marcação Do Coritiba E abre o corredor Pro Kelvin Isso me encantou Essa movimentação Foi de uma inteligência Pra influenciar Todo o lance E eu vejo o Canezinho Assim como um jogador Às vezes muito Desvalorizado Pela torcida Mas pensando Até numa possível Saída do Nicão Eu vejo um jogador Pra tomar conta Do meio campo Inteligente Raçudo Disputa a bola Participa das três fases Do jogo Chega pra finalizar Quase fez um golaço De uma finalização Na entrada da área Também Chega pra disputar bolas Defende Faz tudo Então vejo o Canezinho Como um cara Que poderia tranquilamente Ter ganho O craque do jogo Também Então parabéns pro Vitinho Parabéns pro Canezinho Parabéns pro Aguilar Parabéns pro Kelvin Parabéns pro Babi Um jogo onde o Atlético Teve vários jogadores Atuando muito bem Mas o Vitinho Realmente se sobressaiu Então vitória Contra o Coletiva Mas que a gente pode Colher os frutos Também Na Venezuela E na sequência Na Sul-Americana Que é o que realmente importa Beleza rapaziada? Tamo junto a nós Viu?